Bom, olha aí, legal, chegamos ao final de mais um programa Radar, é o momento do clipe da semana, então se liga! Olha aí, maravilha, essa semana eu escolhi a banda americana, o Harry Smith, é uma apresentação ao vivo num cassino de Las Vegas e a banda está afiadíssima, a guitarra de Joy Perry está afiada como uma navalha, os vocais de Steven Tyler também estão maravilhosos, a música chama-se Dream On, é antiga, pertence ao primeiro LP e nessa gravação atualizada aí o áudio está praticamente fantástico. Eu aconselho vocês a comprarem, buscarem, baixarem pela web ou mesmo furtarem, fazerem qualquer loucura para adquirirem essa verdadeira maravilha, legal? Então essa semana a minha indicação é a banda Harry Smith com a música Dream On, valeu? Valeu, esse foi o Radar dessa semana, até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.